Olá pessoal, como vai? Eu sou Edileuza Porto, moro em São Paulo, sou brasileira, sou advogada, com especialização em Direito do Trabalho e MBA em Gestão de Pessoas. Concluí o curso de Leading Coaching pela Universidade Laverne, fiquei surpresa com excelente nível de conhecimento e excelência dos professores, foi tudo muito além das minhas expectativas. Se você tiver interesse em fazer um curso fora do Brasil, eu super recomendo os cursos da EBS, vão incrementar muito em sua carreira e alavancar a sua profissão. Você terá oportunidade de fazer networking com pessoas de outros países, com outras nacionalidades, isso ajuda muito na nossa formação e no nosso conhecimento. Além disso, a universidade tem uma estrutura muito boa, os restaurantes são ótimos, você tem a oportunidade de se alimentar bem, de forma saudável. A gente tem essa preocupação quando está no Brasil e vem para os Estados Unidos, mas eu posso dizer que foram semanas incríveis de aprendizado, não só em questão de conhecimento, mas também propósito de vida, acho que vale muito a pena, já estou pensando então no meu próximo curso e espero vocês lá. Tchau, tchau.